Estou lendo e relendo o livro do historiador israelense Yuval Noah Harari, O Modeus, Uma Breve História do Amanhã. É este livro, todo mundo conhece, é best-seller, campeão de ventas. É um livro curioso, interessante, chocante em algumas partes. Eu não sei o que pensar. Às vezes eu amo, às vezes eu odeio. Às vezes me parece uma descrição perfeita das transformações tecnológicas. E outras vezes me parece de um darwinismo radical, quase com ódio da humanidade. Diante de tudo isso, da leitura, que realmente me prendeu a atenção, eu acabo me perguntando o seguinte, a ciência vai matar a humanidade? O homem já foi declarado morto outras vezes. É uma nova investida. Sem alma, sem consciência, sem singularidade, o homem estaria a caminho do seu desaparecimento. Não é um desaparecimento como espécie, nem como exemplar de espécie, mas como uma espécie singular. É um, como se diz, um ataque violento às ilusões humanas. A ilusão do homem ser centro de alguma coisa, certo. Mas principalmente é uma declaração radical de amor às ciências biológicas e da computação. Muito do que é apresentado no livro está acontecendo. Boa parte é projeção. O autor é malandro. De vez em quando ele tira o pé, ele desacelera, ele relativiza, para não se comprometer demais. Mas a gente fica com a impressão o tempo inteiro de que ele acredita profundamente em quase tudo que ele está projetando. Por exemplo, uma questão que me chamou muito a atenção, que me pegou, a de que nós votamos mal. Por que não delegar ao Google a tarefa de votar por nós? Um aplicativo que vai analisar a partir do que nós pensamos, qual o melhor candidato e votar por nós. Segundo o Harari, a democracia como ela existe agora vai desaparecer, porque ela é praticada de forma muito imprecisa. Na hora de votar, nós vacilamos, erramos, esquecemos. Somos muito falhos. Um aplicativo não cometeria os mesmos erros. Tem muito de provocação. Tem muito de especulação. É inteligente. É bem escrito. E tem essa vontade de fazer, de assustar um pouco. Mas também tem muito de paixão nessa racionalidade científica levada ao extremo. Eu li o primeiro livro do Harari, Sapiens, e fiquei apaixonado. Que baita livro. Ele estava falando do passado. Esse passado que ele estudou, conhece muito e descreveu com argúcia. Já este livro, que fala do presente e do futuro, claro, arrisca mais. Porque fala do que ainda não aconteceu. Talvez não aconteça. Mas a perspectiva é francamente darwinista. O homem é uma espécie como as outras, que tem de se adaptar ao meio, e que não tem qualquer distinção. Tem uma parte que me parece ingênua, de pensar a ciência abriu o homem, dissecou o homem e não encontrou nem a alma, nem a consciência. Mas que nem o que é o Harari? Encontrar a consciência por ressonância magnética? É, não sei. Assustador. Um livro assustador. Em alguns momentos, apaixonante. Em outros, odioso. Olhem, é um livro que precisa ser lido. Pela reação que provoca na gente. Faz pensar. Mas também faz ficar com o pé atrás. Leiam e me digam. Agora, eu vou deixar o seu livro. E aí, eu vou deixar o seu livro.